Olá, meus amores! Como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu, Sidney, de volta aqui no canal. Meus amores, eu venho dizer pra vocês que eu comecei meu tratamento na segunda-feira, hoje é terça, como eu falei pra vocês. Extraí aqui dois dentes, tô aqui com 5 ou 6 pontos, tá bom, meus amores? Sangrou muito, né? Mas tirei logo dois aqui, ainda falta tirar mais pra botar uma prótese, depois vou dar continuidade, né? A médica mandou voltar daqui a 15 dias. Então, meus amores, eu vim mostrar pra vocês, hoje eu estou bem, vou mostrar pra vocês o meu dia de hoje, como é que foi. Fazer um vlog aqui, um tum aqui pelo meu dia de hoje pra vocês, tá bom? Então, vou mostrar o que foi que eu fiz hoje, né? Dona de casa não pode parar. Então, vamos lá, vou virar a câmera pra vocês verem o que é que eu fiz hoje, nesse dia. Então, vamos lá, meus amores, vou virar aqui pra vocês verem. Então, meus amores, olha só, meu dia de hoje lavei tanta roupa, olha só, aqui tá cheio de roupa, gente. Olha que sol lindo e maravilhoso. Tá vendo o canto do pássaro? Olha que sol lindo, lavei tanta roupa. Tem roupa aqui, gente. Tem roupa lá em cima, na laje. Tem bastante roupa lá em cima, olha só. Tem roupa aqui. Na frente também tem, né? Aqui do lado também tem, pra variar, né? Aqui também tem. Olha só, quanta roupa. Muita roupa, né? Então, foi esse o meu dia, lavando roupa. Limpando aqui a frente, botei uma água ali no puxão pra reservar, né? Que tá verão, a água vai embora cedo. Aqui tem uma sombrinha boa. Da lida. É do abacate da vizinha. E aí, limpei a casa. Certo? Dona de casa não para, meus amores. Troquei forro de sofá. Aí, tem aqui uma play de um amigo rodando. Aí, limpei aqui o quarto de minha filha. Aí, limpei aqui, né? Fiz uma limpeza rápida. É. Banheiro, eu tenho que fazer uma faxina. Mas, hoje não. Tô muito cansada, gente. Cansada. O almoço nosso de hoje é bem simplesinho. Arroz. Tá aqui o feijão. Aqui tem... É. Olha. Um sopadinho com quiabo. Com blócolis. É. Costelinha. Salsicha. Fiz uma mistureba aqui, sabe? Eu gosto dessas coisas. É. E outras verduras. Batatinha. Outras verduras. Tá bom? Aí, limpei aqui tudo. Passei. Deu a limpada na casa. Ah, o sol aqui tá bem legal. Mas, aqui não dá pra secar muita roupa, gente. Porque aqui é coberto. Mas, minha máquina quebrou, gente. Tá aqui quebrada a minha máquina. Tem que lavar na mão, né? Não tenho condições de consertar ela. Se eu tivesse condições, eu ia comprar uma nova. Aí, tô lavando na mão. Então, tem que secar no sol. Porque senão a roupa fica úmida. Então, aqui fora, vocês viram que o sol tá lindo e maravilhoso. Tá bom? É. Gabriel, sai o maior avô. Então, estou aqui mostrando pra vocês um pouco do meu dia de hoje. Meu tom de hoje, né? Tom do dia de Dona Sidney. Olha só que sol lindo e maravilhoso. Tá bom? Olha o que é quiabinho, gente. Ah, gente. Deixa eu contar pra vocês. Todo dia a gente colhe dez quiabinhos por aqui. Um pedaço de terra que tem ali em cima que a gente plantou. Aqui é a escada. A gente tem que subir essa escada aqui, né? Aqui tem que finalizar essa casa aqui. Mas, por enquanto, é aqui que meu filho mora. Não tem que terminar a casa dele. Olha só quanta roupa, gente. Aqui ainda tem roupa. Ó. Só quanta quente. Vem. Tá vendo? É roupa, gente. Eu lavei hoje. Então, meus amores. Eu fiz esse tom aqui pra mostrar pra vocês. Como foi o meu dia de hoje, né? E passei pra avisar vocês também que já comecei meu tratamento. Agora ainda tenho dentes pra extrair. A médica mandou voltar daqui a quinze dias. Então, eu vou voltar pra tirar o que precisar tirar. Limpar o que tiver que limpar. E fazer um orçamento. E ver como é que eu vou fazer minhas próteses. Porque tem que ser as duas. Mas, é importante estar com vídeo de saúde, né, meus amores? O resto, eu devo dar condições de fazer. Aí, eu vou fazer um exame de vista também. Passar pelo clínico. Pelo cardiologista. Por causa da pressão. E vamos ver como é que vai ser as coisas, né, meus amores? Então, passei pra avisar pra vocês. Que eu já comecei. Fiz esse tunzinho mostrando pra vocês como foi o meu dia de hoje. Terça-feira. Esse vídeo vai ao ar quarta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe seu like. Se eu gostei, compartilhe com os amigos, com os irmãos, com os parentes. Esse vídeo. Ô, gente. Manda os amigos se inscreverem aí nesse canal. Fazer parte de nossa família. Eu agradeço a vocês, certo? E peço que assistam o vídeo todo, por favor, meus amores. Não pulam os anúncios. Tá bom? Então, que o Pai do Céu abençoe a vida de cada um de vocês. Mas, gente, incomoda essas linhas, viu? Incomoda esses pontos que leva na boca. Mais importante é ir em frente. Então, obrigado, meu Deus. Beijo pra todos vocês. Fique com Deus. Se vocês gostou, deixe seu like. Se eu gostei, compartilhe. Tá bom, meus amores? E olha que só. Maravilhoso. Tá quente, viu, gente? Acho que tá uns 45 graus aqui hoje. Só meio-dia agora. Meio-dia e meia. Então... Música Olha o quiabo, gente, que pegou do pé lá do terreno Todo dia que ele vai lá, ele tá trazendo quiabo Ele foi lá agora no final da tarde e trouxe esse Olha como tão bonito Aqui tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze quiabo Olha como tão bonito Espero que vocês gostem Quiabinho, ó Natural Que terreno Sem agrotóxicos Não tem agrotóxicos, pessoal Pra fazer a propaganda do quiabo Aqui, ó, nossos quiabinhos Toda a gente come o quiabo e o fesco, gente Da aqui na frente, como eu falei aí no vídeo E também desse pedacinho de terra que tem em cima Que é entrando os dois quiabinhos, ó Um fesquinho Ó, verdinho, ó Tá vendo? Sem agrotóxicos E é uma coisa maravilhosa E é bom pra minha unidade, né, meu povo? Então vamos com o bequeado Tchau, tchau, tchau Obrigado.